Esse gavião aí, não sei que espécie é essa Não, agora ele também está aqui Mas eu acho que eles não estão se funcionando Ah, eles estão se catando, que legal Ah, que legal Olha o que está catando ele Pois é Então o tempão já fica triste É que tem uns bichos querendo correr eles, olha Eu acho que os quero que eles estão querendo correr eles Olha, chegou outro lado aí Olha, ele vai lá para o outro Não foi, passou só Uma está em direção a outra Pois é Olha os quero que eles Mas os quero que eles estão pedindo um coração Acho que os quero que eles querem correr com eles Tá E aí E aí E aí E aí